Paca! Nossa, olha o tamanho dessa paca, velho! Você falou alguma coisa? Parece que é ela, né? Ela. Ela? Como assim? Ah! Ai, caralho! Toda me eu não vou, mesmo, todo mundo! Ai, querida! E ai, Zombies da Fasta e da Terra. Tudo bem? Aqui estamos com mais um vídeo de Resident Evil 7 e... Vamos continuar diretamente De onde nós paramos Quero deixar bem explicado aqui, gente Que eu tô gravando esse vídeo aqui Há muito tempo Depois que eu joguei essa porra aqui, véi Então, tipo, posso não lembrar Alguns comandos? Não, eu sempre lembro os comandos, né Correr aqui e tal Se agachar, atirar Só que, tipo assim, eu posso estar acostumado com outros tipos de jogos Entende? Então eu só queria deixar isso explicado Aqui pra vocês entenderem E estamos na presença da minha irmã Laura Cristóvão E agora Eu não sei, nem lembro pra onde tem que ir Tem que ir pra cá Eu acho que sim, mano E aqui foi o último cenário Que foi mostrado Com certeza aquele cara vai estar por aqui, véi Não sei nem se eu deveria ter Tá, aparentemente Aquela porta ali não vai estar aberta E tem coisas aqui pra eu ver Então, eu acho que eu não vou conseguir ler isso, cara Só acho Mano Qualquer cor base no mod build É, mano, eu acho que Definitivamente não vai ter como eu ler isso, não Peraí, tem outro bagulho aqui embaixo Que é isso aqui, eu acho Conteúdo foi retirado Ah, tá Ué, dá pra eu vir pra cá, véi Ai, caralho Não sente luz assim não, porra Eu esqueço Nada Não tem nada Munição para metralhadora Mano, eu tô pegando muito a munição para metralhadora Mas não tá vindo metralhadora Tá me deixando triste, cara Olha o laptop que ela usou Que ela usou Que ela usou Que ela usou é foda Ah, aqui eu preciso daquele bagulho de dissolver É isso aqui? Eu nem sei, cara Não, não Mano, tem muita coisa aqui que eu não lembro, véi Que tá acontecendo Então, obviamente, eu vou ter que ir pras escadas Elevador não, cara Isso, isso Dá chu... Nossa, que raiva Ai, caralho, porra Que susto Essas piscadinhas Olha pra cima, querida Ih, ah Eu não sei o que aconteceu aqui Mas é uma travadinha Com certeza vai ter coisas por aqui, véi Tá, aqui não tem nada Ai, mano Caralho, véi O ruim é de... O ruim De voltar a jogar jogos de terror É que... Né Dá um cagacinho, né, mano Principalmente essa parte aqui Essa parte aqui, principalmente Olha isso aqui, véi Tá com muita cara de que vai dar merda Eu não tô sentindo cheiro de merda, cara Tô sentindo cheiro de bosta Que que ela falou? Eu nem li, véi Ethan Eu espero que eu faça isso em tempo Ok, nível baixo Olha, olha pra trás Olha, olha pra trás Ai, caralho Eu sabia, mano Stopa isso, Evelyn Caralho, olha a marca Nossa, véi Alucinações Onde é ela? Caralho, mano Eu sabia muito que ia aparecer alguma coisa Atrás de mim, véi Eu sabia muito Sabia tanto, cara Eu sabia tanto Mas eu sabia tanto, véi Tá, deixa eu ver Deixa eu explorar O que tem aqui, ó Tem alguma coisa aqui É, tem porra nenhuma aqui Muito bom, cara Resident Evil 7 Sempre nos fazendo abrir portas Que Quase nunca tem nada Quer dizer Quase sempre tem nada Tá, e aqui Tem como abrir alguma coisa? Tem Isso aqui, isso aqui Ah, em uma dessas Pelo menos tem que ter alguma coisa, né? Caralho, peraí Aham Essa porta aqui Ai, mano Tô jogando um tipo de jogo Que você consegue virar a cabeça Assim, tá ligado? Então Eu fico muito acostumado com jogos E tento fazer isso em outros E aí calmo, vendo que não dá Então eu sou burro Me desculpem Tá Ah, aqui aparentemente era ali, né? Ó É pra abrir, querida Dá pra salvar aqui? Fazer alguma coisa? O que dá pra fazer aqui? Uh A minha tranca tá aqui Peraí, fecha essa buceta Tá Não tem chave Não tem chave Não tem nada O que é que é isso aqui? Calva de roda Mapa do navio O que é que eu acho? O que é que tem mais aqui? Alô? Alguém? Será que Eu acho que não É Eu não tenho certeza que não vai Vai que ele dá uma porrada Ela, meu cara Ela dá uma porrada ali Mano, tá muito Tá muito na cara Que vai vir um bicho por aqui, velho Faca Não existe faca? Nem lembro como é que é Como é que é o inventário, velho Como é que é o inventário nessa bolsa? Ah, aqui Pô, tinha aberto já, mano Puta merda Cara, é o único jeito, né, gente? Não tinha outro jeito Perguntei Deus, tem outro jeito? Ele falou Não, meu filho Só tem esse Ok, Deus E nós veremos uma vida Espera sempre Essa foi a história Quer dizer É, é Essa foi a história De onde eu conheci Deus Você pode abrir? Você pode abrir? Tá, peraí Mas como é que vai abrir essa porta? Que coisa já foi Que? Hã? Eu tava ali em cima Não sei por que abrir essa porta Não sei por que eu fiz isso E eu tô perdido Não sei mais o que fazer Não faço mais a mínima ideia Do que eu fiz o que fazer Só quero pegar essa metralhadora aqui, velho E o que bosta é isso aqui? Ai, ai, qual é? Qual é? Qual é? Tá louco, porra? Será que eu só atira Não Não adianta nada Gastei uma bala Muito bom Muito bom Isso é brilhante, cara Nossa, velho Mano, eu estou em crise Continuo em crise Só peguei uma bomba Mas eu estou em crise Já abri essa porra aqui, mano Ah, já sei o que eu vou fazer Quer saber? Odeio minha vida Eu nunca Nunca É isso aí Nunca alguma coisa Aí eu vou descer Morri Como é que ela não toma um dano, velho Como é que ela não quebra pelo Como é que ela não tem pelo menos uma lesão, velho Ah Olha isso, mano Olha a altura que essa Mina pulou, velho Não, agora Ah, é, daí você não consegue, né Daí tem que Tá, consegue sim Já nasceu coisas Coisas já nasceram Não vou ler Não vou ler nem a pau Não, querida Porque tudo é nesse Eu não, eu não, eu não, eu não desci, não Eu só mirei Meu Deus, mano Essa mulher é retardada, velho Tem sérios problemas, cara Ela tem sérios problemas Porque ela desceu Essa buceta Essa mulher Caralho Mano, eu só Ah, nossa, velho Eu tenho pistola Eu não consegui nem ler o bagulho, velho Tá aí, princesa Mano, esse cara tá aqui Tá muito aqui na porta Dá pra ver a garra dele, ó Não, faz isso, não Cê tá louca É quase abrir a porta Mano, eu tô com muito cagaça De enfrentar esses bichos, sério Tô com muito cagaça, velho Minha bunda tá suja já Desculpa, gente Foi, não foi nesse Não tem porta aqui Desde quando não tem porta aqui Tinha porta antes Como é que não tem porta Quem tirou essa porta O cara botou uma chave aqui Não sei, né, mano Vai que... Mano, para de fazer barulho De toda hora Fechando alguma coisa Abrindo alguma coisa Deixa eu olhar pra cá Oi, querido Ah, você acha mesmo Que vai fazer isso em mim? Ai, 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 caralho Ele é muito rápido, velho Mano, eu falei Minha mira tá horrível Ai, ai, ai Mano, um ruim Ai, ai, eu vou morrer Isso, não fecha a porta Oi Calma, saci, perere Porra Nada a ver, mano O que eu vou fazer aqui? Eu tenho pólvora Eu tenho pólvora Eu tenho pólvora Eu já sabia Eu tava testando o conhecimento de vocês Nesse jogo Tá bom Rogerinho Puxa Tá bom Aqui não tem pra nada Ui, 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 ui Tá atrás de mim Quase ele lambeu minha bunda, velho Nossa, cara Tem um cara aqui no F2 Eu tô vindo, passa no F2 Ou é aqui em cima F2 é o meu saco É não é F3 Onde a gente tem que ir Mano Eu não lembro Como é que mira nesse jogo Desculpa Eu tô falando muito velho Sei lá Eu comecei a falar E é isso aí Agora Aguentem Ninguém mandou Me ensinarem Essa gíria Tá Aparentemente Né Eu vou ler isso aqui Porque É a vida Lois O carro está totalmente queimado Nós tínhamos um substituto Mas tivemos que usá-lo Para consertar Algo na sala Médica 3A Você vai ter que pedir ele Para o doutor Weldl Eu não sei o que falar o nome desse cara Sinto muito Preciso de mim na sala de máquinas Mas não posso descer Lá até que façamos Essa coisa funcionar Daene Não, não Não é daene não É doene É doene É do The Open Dead, né Doene Não 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 entendi Isso que você quer Mina Subi Isso Subi Ah, entendi Porque ela desceu Porque ela é doente Ela é retardada Mano, tem muito bicho aqui Tem muito bicho aqui Tem muito bicho aqui Eu ouvi muito bicho aqui Faca Nossa, olha o tamanho dessa faca, velho Você falou alguma coisa? Ela é ela, né Ela é ela Ela? Como assim? Ela é a forma de cuidar Ela é a forma de cuidar Ela é a forma de cuidar Essa place Ela é a forma de cuidar Mais susto eu vou morrer daqui a pouco Fluido químico É o que eu preciso Olha 16 anos após o pesadelo de Recon City E as sobremesas estão sofrendo Caralho, que foda Quer dizer, foda não, né, gente É que Recon City foi do Resident Evil 1, né Ou 2 2, né Teve a infecção de zumbi lá Em Recon City, é onde a gente Pega o Leon E aquela outra mina lá A Claire, né Ele tem o Resident Evil O que? Tá Não vou tomar mais susto, gente Já, não, não, agora é um juramento A partir de agora, eu juro que eu não vou tomar mais susto Assim, esse lugar aqui tá bem com cara de susto Só pra manter minha promessa, eu vou seguir pra lá Alô, Romora Ah, eu falei que não ia tomar susto Meu Deus do céu Meu pai amado Esse daí É isso, abre a porta Eu não tomei susto, foi só É Um momento de tensão Isso, isso, abre o outro Isso Já sei como matar essas porra A porta A porta A porta É o golpe definitivo pra matar eles Porque eu Que isso, gente Que horror Essa porra aqui Ah Munição de metrador Mas a metrador tá trancada Porra É ele É o que? É o que? É extensão Esperar, mano Ai, ai, tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulhos Tô ouvindo música Tô ouvindo músicas Fecha Aqui era onde Eu sabia Eu tinha ouvido passos, mano Eu sabia que essa buceta Otário É, agora Eu não sou o mesmo de antigamente Eu já aprendi os seus movimentos, otário Toma a cabeça Toma um headshot Ai Nossa, você morreu muito lindo, cara Você morreu muito lindo, cara Você morreu muito lindo, cara É o que eu ia falar Que isso aí tava muito lindo Ah, porque ela é linda, né Quer dizer Não No caso desse cara, né Eu não posso falar muita coisa, né Porque Ei, tem puzzle Tá, eu não faço a mínima ideia De como eu vou fazer esse puzzle Gira, gira Tá, mas beleza, cara Eu não tenho nenhuma pista De como eu posso fazer esse puzzle Será? Esse daqui dá pra mexer Não Eu vou tentar imitar Floresta pra cima Vermelho em cima Espera aí É, não É a vermelho Oi, o que? Mudou essa porra? Não Não, eu que sou cego mesmo E esse aqui pra cá Pronto, beleza Ah, aberto Parceiro É assim que se faz um puzzle E eu achei que tinha uma chave Que ia ter uma chave aqui, né Um pouco decepcionante Mas isso aqui também serve Não aparece do chão Não aparece do... Qual é? Daquilo ali Não sei Eu ainda não tomei susto Você tá sem braços, cara O que você acha que você vai fazer sem braços? Ah, agora eu criei um atalho Ah, agora eu criei um atalho Eu não sei se eu já li isso aqui, né, cara Mas é melhor Deixa eu abrir o inventário de novo Mano Ah, eu peguei mais munição de pistola Beleza Vou recarregar aqui Eu tô começando a me acostumar com a mira de novo, vai Deixa eu botar isso aqui Aqui Isso aqui Aqui pra baixo E... Isso aqui é psicosmonte? Eita, porra Tem psicosmonte Tem aquele enxofre? Não, enxofre não É o... Qual é o nome daquele bagulho? É enxofre Oi? É falo de o quê? Aquele bagulho que faz o... O... Isso aqui? A... A munição? Não, não tenho É, o fluido químico Eu falei enxofre, cara Não tem a ver Tá, deixa eu ler essa porra aqui Caso eu não tenha lido Divisão de operações especiais Diretor Alan Droney E a supervisora... Acho que eu já li isso aqui E meia Winkers Relatórios recentes sugerem Que se Eveline continuar Na localização atual Ela corre grande risco De roubo por organizações Ai caralho Puta que pariu, velho Essa porra desse... Desse... Dessa ilusãozinho Oponente Suas ordens, portanto São de transferir Eveline para a... Para a nossa filial Na América Central Para custódia Até Avisos É... Posterior Durante transferência Compra os seguintes protocolos Eu já li isso aqui, mano Mas vou ler de novo Não é só pra poder Haja como guardiões Adultos de Eveline O tempo todo Para evitar suspeitas Gerenciar os sinais vitais Então vou continuar um pouquinho Porque eu quero fazer um progresso Né, velho Quero tentar fazer um progresso Sabe? Aqui eu vou usar já um Tá, beleza Não aparece Não aparece nenhum Aqui Chave do armário do capitão, velho Capitão Tá, beleza Conseguimos Caralho Agora vamos ter a metranca, mano Ó, um fluido aqui Muito vermelho Avançado, né No caso O nome desse fluido Por aqui O que que tem? Nada 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 Vou subir Aqui ela sabe porque o jogo tá me ensinando a me agachar, velho Eu deve falar Esse caroto é burro, cara Esse caroto é burro Ouvir coisas nascendo Eu ouvi coisas nascendo Isso não foi nada prazeroso Isso não foi nada Para de dar choque, caralho Para de estourar Cabo, filha da Vou estourar de novo Ia dar Também tô tentando botar moral em fundo de um jogo, né, gente Então Acho que não vai adiantar muita coisa Tá, vamos ver aqui Caralho, velho Eu tenho um Nossa, velho Eu tenho um negócio com esse bicho, cara Que eu não consigo não, mano Quando eu ver essa porra Eu começo a tremer Sério Nossa Eu juro Eu tremo mesmo, velho Nossa, cara Caralho Meu coração Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu não consigo ver essa porra Tem alguém aqui? Alguém não Algo Com certeza tem algo aqui Não tá saindo da porta Tem um bicho que entra na porta Ah, vai matar Laura, ele tá aqui Na porta Ó Ali, 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 ali Viu? O quê? Acho que não dá pra frente Dá Falou, valeu Seu otário Isso Eu não vou deixar você me encostar Pedófilo Filho da puta Caralho Aquele cara já tava ali? Esse mano já Nossa, velho Tô ficando cego Tô Ah, mano Tô alguma coisa, velho Não consigo mais pensar, não Não existe mais raciocínio pra mim, não, velho Por favor Nada aqui Quero só reunir as esferas do dragão E matar o Kuririn Eita Foi só terminar, né Ele tá em qual? No F2? No S2, ele Caralho Ele tá lá na puta Que pariu ele Ah, não peguei o bagulho não, né, velho Não, não, não Tá aqui em cima, velho Eu acho Eu ouço muito barulho, velho Muito, muito Mas tenho certeza que é lá embaixo Quer dizer, agora que eu peguei o bagulho Agora que eu peguei essa metranca, né Pode ser aqui em cima Mas pode também ser lá embaixo Por que? Por que? Porque é o único jeito que eu tô fazendo esse bagulho aqui Tá, aqui tem cara de susto, né Aqui já Dá um desânimo Já tá uma falência O coração já fica, né, daquele jeito Já quer, né, desistir da vida E uma pessoa acabou de entrar no jogo Ih Ó, 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 ó Porra, eu acho Nossa, velho, eu girei tudo, mano Uma gazu O que eu vou fazer com isso? Vocês não vão nem querer saber, cara Abre a caixa? Puta que pariu, mano Como vocês são... É na moral, claro Oi Ela era muito, muito suzer, velho Olha isso, cara Que horror, velho Na moral, ainda bem que eu sou um bebê, cara Eu sou uma criança Eu sou puro, cara Eu sou praticamente a Virgem Maria, tá ligado? F1 A garganta tá coçando Não é, cara Eu não lembro onde é Lembrei É no lugar onde eu tô com muito medo de ir Sim, exatamente Na casa da minha mãe Acho que eu tô drogado, gente Me desculpa Oi Porque eu tento descer Porra, na moral A precisão do Resident Evil, cara É horrível, mano Vai tomar no cu Vai tomar no cu O que? Caralho, velho Falando nisso Esqueci de falar pra ninguém Que eu ia gravar Ai, tem bicho ali O mochilão Agora eu vou poder acampar, cara Puta que pariu Agora eu tô feliz, velho Eu finalmente poder acampar Meu sonho de criança, Laura É o sonho da minha de criança Eu vou acampar com o Ethan E... Com a Marguerite, sabe? Ali o que? É, nesse lugar É, nesse lugar aqui A gente vai pegar esse navio Usar como cruzeiro romântico Nossa, velho Os lanchinhos da Marguerite Dá até água na boca, né? E a gente ficou com vontade de vomitar, né? Claro Onde você vai? Sabia que você tava aqui É que eu não tinha matado ele No outro vídeo, né, gente? Então ele ficou aqui Me esperando É até burro, hein, cara Quer dizer Caralho, velho Eu juro que eu não tinha Sabe ter espaço Coitado Ele desmaiou, gente Nossa Só pra prevenir, né? É que ele tá vivo Aqui eu não tenho nada que fazer Não sei nem por que eu vim aqui Isso Ah, nossa, velho Na moral, eu sou um doente, mano Eu vim aqui só pra gastar munição Com esse arrombado Sério, isso? É certo, cara Ué, mas por que eu fiz isso? Ai, caralho, que susto Oi? O que você chegou ali? Nada, nada, nada Nada Sério, eu não lembro que eu peguei Mano, eu tô pegando Tô perdido, velho Não sei o que fazer O que eu peguei ali, Laura? O que eu tenho que pegar, João Pia? Você não sabe o que eu tenho que falar Ah, abre a porta Com o agente corrosivo Conserte o elevador Tá 3A, na ala 3A Onde é que ia ficar? O que? Onde é que fica essa ala 3A? Eu tô Ah, eu tô Preciso de um fusível Ah, eu preciso de um fusível É um fusível, Laura Eu vou pegar o majarara Que vender pro Eu vou vender pra alguém, cara Ah, aqui tem como subir Oi Oi É verdade, eu nem lembro que eu precisava de fusível Ok, agora eu preciso de um cabo, mano De força Imagina Só você pega na tua perna Pega na tua, né? Na tua, não Não, na tua Ninguém pega na minha perna, não Antes de pegar na minha perna Eu já Dou a bailarina E Faço a dança da Mongólia Chuto no nariz do cara 3 vezes E ainda canto o hino nacional Ah, aqui tem mais coisa 4F Oh, meu pai amado Já tá aberto, velho Ah, não Aqui Ah, é dali de cima, pô Vou por aqui Nossa, mano Eu tô muito perdido, velho Ahn Conceite o elevador Encontra-me Tá Abra Porta Mas que porta é? Ah, já sei Gente, eu tô um pouco esquecido, tá? Então Reclamem Reclamem Pra eu poder lembrar mais Nossa Pera aí Aqui tem fio, não tem? Não, não Tem porra nenhuma Nossa, mano Ahn Tudo bem, querido? Você tá bem aí? Ih, vai lá Passaram algum vídeo Isso Vai, tartaruga ninja Filha da puta Não tem nada a ver com tartaruga ninja, né, mano? Só falei isso porque ele tava pulando Nossa, mano Tenho péssimas recordações daqui Nunca vim aqui Mas já tenho péssimas recordações Ah, lembrei O cara veio correndo pra cima de mim Nossa, velho Alô? Alô? Eu ouvi passos e foi o meu Alô? Virgínia 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 é o nome carinhoso que eu dei pra Eveline Virgínia, tá aí? Ela não tá Ela não tá Mas realmente tem alguma coisa aqui Nem a pau, velho Eu não vou enfrentar essa porra Nem a pau Nem a pau, mano Fudeu-me Fudeu-me Tô fundido Ai, caralho Quer abraçar? Quer abraçar? O tigrão vai te ensinar Arroz e feijão Com manteiga e farinha É o golpe da sardinha Caralho Venceu Seu João modificado Modificado Porque Ai, vomita em mim não, porra Arde Irmão Irmão Não é grande Mas não é dois, não Ah, ah, ah Minha, você podia correr Um pouquinho mais rápido, né Quer saber? Eu vou pegar a minha arma secreta Eu peguei a mesma arma que eu tava Muito bom Nossa, velho Que saudade daquela doze que eu tinha Vem Vem, vem, gordão Vem, gordão Vem 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 Errei Errei É o que, Loro É o que, Loro? Ah, passa Ele é um gordinho falsificado, Loro Só não tem se ver Isso ainda não O gordo de verdade não vomita tanto assim não Ele aguenta a comida que ele come Preconceito com o gordo Eu sou gordo Eu sou gordo ou não, né Isso ainda Vumita aí Ah, tá Atira logo nele Eu tô fazendo o que? Não tem o que fazer, cara Esse bicho não morre Essa metralhadora é muito fraca O que faz ela ser forte É a capacidade dela atirar, entendeu? Ah, falando nisso, gente Eu reclamei, né Porque a Metralhadora era fraca, mano A metralhadora Ela sempre foi fraca, mano Só o que Só o que Faz ela ser forte, entre aspas É o É a tamanha capacidade Que ela tem de atirar, né, mano Então Ah Não sabia que essa porra fugiu Eu vi um bagulho aqui, velho Que eu acho que eu não peguei É Realmente Deixa eu abrir Vamos ver o que tem Ah, nossa Tanta coisa perfeita pra mim Vem uma moeda Vem uma merda de uma moeda Tá Eu não tava conseguindo passar por aquela porta O que que eu faço agora? Não tem nada pra fazer, velho Da onde esse bicho saiu? Da onde esse bicho saiu, mano? Eu não quero saber isso É do além mesmo, porque Olha essa porta aqui Da onde ele tira Não tira essa porta aqui, velho Será que já dá pra passar por ali? Não, não dá, velho A porta tá trancada Pegou meu cu Aqui? Aqui? Ah, mano Ela Olha lá Olha lá Que? Ah, aqui Não pode pegar Ah, tá Tem um outro ainda Ah, lógico Tem que ter um outro ainda Cabo de força Passar Quantos fluidos químicos Falando em fluido químico Nada não Só queria falar mesmo Obrigado pela atenção de vocês Eu vou fazer o seguinte, gente Tô com medo do que eu vou fazer, gente Eu vou fazer uma cura, na moral Mas antes eu vou tomar uma dessas aqui, né Pra poder ficar 100% Eu já tomei Fudeu, cara Falou antes não Cara, chuta a minha bunda de novo Que eu dou dois mortais e Eu vou aceitar porque Hoje eu estou com preguiça Aqui, pronto, gente Fiz um negócio muito Very hard Que ninguém jamais pensou em fazer Só todo mundo que está assistindo agora Ou não A maioria Duas pessoas assistem meu canal Oi? Agora é Não, agora é não Pronto, gente Ai, tô feliz Tô feliz Ele está esperando Trinta e oito minutos Só ainda Tem mais ainda É, não, olha lá Não tem como eu salvar agora, caralho Então espera, porra É, não, olha lá Não tem como eu salvar agora, caralho Então espera, porra É, a parte que eu entrei tá longe Não quero chegar até agora Não quero chegar até agora É, é isso aí Quero continuar mais, mano Tô com saudade desse jogo Eu vi um... Eu vi tu aí, tá Você acha que eu não te vi? Você acha que eu não te vi? Você foi a primeira pessoa que eu vi no Natal, velho Você acha que eu não vou te ver agora? Não vou nem com isso, velho Não vou nem com isso, velho Ah, não, não, não é possível Tinha um duende no chão, velho Me batendo Tinha uma... Você viu o duende? Não, você tava provavelmente olhando o celular, né? Não, 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 não Tira essa porra da minha cara Nossa, mano Tinha um duende ali Filho da puta Do duende arrombado, caralho Vou... Vou comer a mãe dele, velho Ele vai ver Vou comer a mãe dele Duende, filha da puta Quero ver tu aparecer, mano Seu duende arrombado, caralho Peraí, gente Tem um filme atrapalhando aqui Não Cadê o duende? Aí, afirma Achamos o duende Cadê o duende? Otário Mamá eu Morre aí, parceiro O outro caiu, mano Ele caiu Ah Otário O duende caiu Morreu Faleceu Faleceu Tá Mano Vai, vai Abre, abre Eu tô com pressa Eu tô com pressa Não tá vendo que a câmera Tá mexendo freneticamente? Só tô mexendo pro ladinho You're dead Mano Os bagulhos Tá frenético aqui, velho Eu também tô ficando frenético aqui, mano Ó Só mexer aqui assim, viu? Caralho Tá rápido, ó Tá rápido Eu não tô conseguindo nem acompanhar direito Vocês nem viram o que eu peguei Foi uma munição disso aqui que eu sei que vocês viram também Tá Aqui eu lembro dessa parte muito bem A parte onde Quase Quase Me assediaram Mas eu tava Com meu pai por perto E ele me protegeu Ah Vou fazer o mínimo Véio que eu nasci Aqui ó Vamos bater em guerra E aí E aí E aí É isso aí E eu matei E aí, seu bosta, pedaço de cocô, filho da puta. Dá uma paciência. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Ah, tá falando porque eu tô falando que você vai morrer, né? Tô falando mentira? Tô falando mentira, Robson? Matei o Robson. Caralho, ele explode, velho. Eu esqueço disso. Eu tô meio susco as coisas. Senhor! Não se levante, por favor. Obrigado. Ethan! Estou chegando. Mais maquinado do que nunca. Vamos usar um zinho. Só um, só um. Muito bom, cara. Moeda antiga. Muito bom. É tudo que eu tô querendo agora. Uma moeda antiga. Ah, o que eu vou fazer com essa moeda antiga? Deixa eu fechar essa porra aqui. Fecha, fecha. 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 Por favor, uma coisa... Eu dei um tiro, velho. Eu dei um tiro. Eu dei um tiro. Caralho, eu esqueço que eu tenho essa mina terrestre, velho. Espera aí, deixa... Só fazer um bagulhinho. Porque, né... Vem pra baixo. E você sobe. Aí, ó. Toda vez que eu quiser, eu boto essa porra aqui. Faço cabum. Posso voltar, não? Mais tarde? Se você estiver ocupado no banheiro, sabe? Não? Eu não preciso fazer isso aqui. Ethan. 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 Ei, shh, shh. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não vou te culpar. Eu não vou te culpar. Eu não vou te culpar. O que você quer dizer? Eu não sou o filho. Não sou Marguerite. Não sou o meu filho Lucas. Ou até Zoe aqui. Que garota, Evelyn. Ela fez isso. O que é ela? O que ela fez para você? Ela nos infectou com ela. É o que ela chama. Eu encontrei. Eu encontrei. Ela cortou a tanker na baú. Tudo mudou depois disso. Então ela infectou você e depois ela toma control? Não. Não... Não exatamente, filho. Ela apenas... Ela forças a way into your mind, your soul. Você não pode lutar. Você está conectado com ela e você não pode resistir a urgência de... Mano, essa cena é a mais foda que eu estou vendo. Ah, você é uma pessoa diferente depois disso. Só como Mia. Então, Mia senti-me essa mensagem por causa da Evelyn. Listen... A girl só quer uma família de sua própria. Ela é a chave, ok? Você encontrar ela e você stop ela. Ethan... libera minha família. Por favor. Estou longe de ele. Por que? Ele não te ama. Eu posso fazer ele amarelo. Não... Não ele não luta. Cibia! Eu te disse que não vou lutar. Não luta. Por que? Você não é minha mãe. Lembra? É hora. Você tem que sair daqui e encontrar ela. Aqui, toma isso. Espera, espera. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Para salvar sua vida. Você precisa ir. Eu não vou poder resistir por muito tempo. Não. Agora vai matar aquela garota. Não. Não. Mia! Não! Não. Nem a pau que ela infectou a Mia de novo, velho. Porra, nem pra tu me dar capona com a metrana que você está fazendo! Ainda dá putada na Mia, hein. Caralho? Ok, você pequena garota. Onde você está? Caralho, mano. Muito tenso. Sério, velho. Nossa. Esse jogo é fantástico, cara. Se tivesse um bagulho aqui para salvar agora, eu salvaria e terminaria de gravar, mano. Não tem. Cara, esse jogo é fantástico, mano. A culpa é toda sua. Onde é que está escrito isso? Ah, aqui na parede. É tudo culpa sua. Dentro das profundezas. Mano, é um jogo perfeito, cara. É um jogo simplesmente perfeito, velho. Cara, é muito perfeito. Ó, está carregando ali no canto superior esquerdo. Se não tiver salvado, eu vou e repasso tudo até aqui essa parte. Mas... Então é isso, zombies. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Valeu. E até a nossa próxima. Tchau, tchau.